Tô cansadão, vai dar né? Fih, a gente caiu, vamos matar os caras no paraquedas, cara pra cima Vou, pô, tem um squad junto com você aí Tu que não pega a arma, não Bobo Não, nada, pronto Pô, tá bom, né, boy Eu quero aqui Tomei capão Fica aí, fica aí, fica com a cor, velho, boy Deixa a bola, deixa a bola Eu deito os caras depois de meia hora, parece Tem dentro da casinha, dentro da casinha Relaxa, relaxa, relaxa que eu tô de queda Fih, deu a volta, foi por trás lá Atrás da casa Já dei um capão, né? Eu derrubo o cara depois de meia hora Sabe o kill Mano, eu sou bom até alagado, mano, não tem como Não, eu não sou mais bom não Turzinho tá de lado pra tu O cara tá deitado, mano Tá deitado não, tá em pé Não, é que tem um embaixo aqui deitado Tu, aqui embaixo, ó Dando soco aqui, tu Tá na escada aí, tu Salvo, salvo o Shake primeiro Salvo o Shake, faminha Calma, calma Shake, me salvo Shake, me salvo Não tem como salvar ele não, acho Não pensou agora Não tinha como salvar você não, cara O cara... Amizade, tá bom Amizade, vou matar ele Amizade... Ele que me matou? Não, eu sei disso, por isso que eu vou matar ele Não, foi ele que me matou não, foi ele que me matou não Foi ele que me matou? Foi esse cara aqui, ó Foi esse cara aqui que te matou Ele deu tiro em mim também, tu quer saber mais do que eu? Não! Ah, mano, eu aguento, mano Ah, mano, eu franquei minha MPs Oh, tu lá na ponte, tu Lá na ponte, tu Negaba nele Tô com a sense Tô com a sense lagado Tô com a sense lagado, doidão Trovei Tá boi a bala, Shake Shake, dá a pistola aqui Shake Open Oh, é pistola, moço Mano, eu cliquei pra pegar a munição A munição não veio Ah, veio sim Tá o urso, tropa Tão achando que é mentira, mano Deixa eu ver se o danadão aqui tinha alguma coisa Ficado, danadão Não tinha nada Tá puro O meninão tava só existindo Turzinho ficou mudo, turzinho Oi Tá Tá falando que é live, eu tinha mutado Tinha mutado Clica pra seguir, tropa Rapaziada que tá assistindo o vídeo aí, ó Eu faço live todo dia na AnimoTV Link vai tá na descrição Quando sair esse vídeo aqui, meu parceiro Eu vou tá em live Então, ó Já clica no linkzão Cola na live aí que vai ter sorteio de gift O equipamento da race pra vocês, mano Então tamo junto Deixa o like usando o vídeo aí É nóis, hein, doidão Tá bora Pera aqui Tô sem capa Sem gel, sem nada, mano Ah, tô falido Tu não tá entendendo Tô falido, lagado Só bora Os caras tão onde, turma? Comigo Observa É um só Tô chegando Ai, ai Caraca, o cara me deu capa de SVD É um só? Dois Já vi, olha O cara já ficou livre Era um Aí agora virou dois Aí daqui a pouco são três Mano, o cara me deu capa de SVD, mano Muito roubado Ele tá em cima do morro, não, né? Não Calma aí, segura, 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 segura Tô fuckeado Mano, o chique da jarada Garotiei, garotiei Ou seja, eu também não Eu vou dar um chave Eu tô ligado, meu mano Eu batu, corre, eu batu Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Corre de mim Que eu tô muito perigoso Mano, mas o KB a SVD é muito chato Ele voltou, ele voltou lá Claro que ele vai voltar Eu sou perigoso demais Tu não tá entendendo, Sheik É, SVD e a dozezinha Tu não tá entendendo Mano, foi a mesma coisa Ah, mano Puta, eu vou ladrão Cai não, Sheik Tomei um susto, filho O cara da SVD é blabo, tá? Tu, tu tinha alguma coisa? Sei lá, nem nem Ah, não Colega Ganhei a partida pra nós Segura, segura, segura Eu vou ativar o arreco da QB no carro Eu gosto do jogo Boa, Sheikizada Arrumei um monte de granada no loot do tour e ele veio falar que não lembra do que que tinha Tinha granada, tinha gel, tinha tudo Mano, mas engraçado eu pego o loot e depois de meia hora ele puf, brota Essa dozezinha é roubada, mano E eu largado então? Esquece Toma, Sheik Dois jogos Vamo voar Vamo voar, vamo voar, vamo voar, vamo voar Vamo rila Já ia dar tiro no teu... Aqui nem apareceu a vida enchendo, mano, que bizarro, cara A partida mais interessante do Free Fire Só bora, Sheikizada Só bora, meu parceiro Lois, turzinho Oi, mano Já deixou o like? Ai, deixei não, foi meu amor Boa, mano Deixei, ó Tu tem quantosk de like no perfil, tu? Tenho pouquinho, 8k só Eita, e tu, Sheik Seis, vai, sete Vou bater 20k, eu acho Pô, rapaziada Tô boladão Vai dar não Acho que vou fazer um pão pra mim, na moral Ah, fiquem vendo o Bak jogar aí Vou tirar a webcam pra falar que eu não tô E já volto, tá? Mano, eu tô me sentindo Batman com essa capinha, mano Tô de capa 1, velho A chance de eu tomar trilhões é grande Será que vai ser buia, trapaceira? Ah, doido Casa de madeira aqui, ó Acho que ela tá jogando de drop e tudo É pro League, meu parceiro Por ali que tá insana Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Já fui, meu parceiro Já vim de corte paradão São dois Pelo menos dois, Sheik Deixei o minhadaço Só não cai, dedo Nossa, eu largado Oita Acho que vai Acho que vai Uma bala Mas eu deixei os caras um tiro, achei que tá chegando aí Eu sei Eu dei capa Dei capa em um é porque eu tô muito lagado, mano Se esse cara tá vindo nada Não, acaba a bola não Mano, como é que esse cara não caiu, velho? Boa, só tem mais um Boa, só tem mais um Tava muito minhado, não me tiro Boa, moleque É, rapaziada Posso que tá lagado Posso que tá morto Posso que tá... Que foda, doido Capa, sobe Aí, o ping voltou agora, parece Tá vinte cravadinho É, cento e sinta e cinco, febra Ai, tomei trilha Ai, tomei trilha Ai, só dois Não, só não Eita, tá me aceitando tirar um monte de dois Já tô aqui O barco tá muito lagado, mano Ai, gel preto Doitei um Doitei dois Sai! Sai o gel Sai o gel, sai o gel Relógio Tá atrás da pedra Espeita, doido Rapaziada, muita gente não sabe Mas na época que eu comecei a jogar Cryfire competitivamente, mano Minha internet era um lixo Um lixo, velho Eu treinava, tipo assim, o dia todo com ping 200, 300, tá ligado? Variando sempre Era muito ruim, mano Então, depois que eu comecei a ter net boa, mano Nossa, foi a minha maior felicidade, filho Que era horrível, rapaziada, era horrível No meio do campeonato caía net Mano, diversas vezes dava ruim E isso aí me... Acho que, mano, teve muita coisa que não deu certo no Cryfire por causa disso também O PC era ruim Aí teve uma época que eu tive que Largar o time Pra... Pra começar a trabalhar Pra ver se melhorava o PC Aí acabou que meu time, tipo assim É... Conseguiu classificar pra jogar O campeonato mais importante Que era pra virar profissional Ficaram em segundo Tá ligado? Então, mano Tem coisas que... Não são pra acontecer, mano Cara, em cima do morro Dei dois capão Pô, não quero soltar a capa Vai fechar pra baixo Vai fechar pra baixo O... O Shake Tô nem mais consigo de falar, já vi Eu esteja pra caramba Só vou ficar aqui mesmo Se virar um pouquinho Se eles quisessem ganhar mesmo Já tinham flukeado Ó o cara, paradão Ó Só não, cara Tá dando a mesma Pá, é um pô É a lança, hein É a lança, é a lança Deu bem um Deu bem dois Avança, 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 Shake Avança, Shake Só segura que eu tô vindo puto bolado. 32. Decapinho outro. Acabou o mousepad. Decapinho outro. Decapinho outro. Acabou o mousepad. O gelo nem saiu. O que tá acontecendo por aqui, meu parceiro? Não entendi mais nada. Acho que tinha mais um perdido. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Rapaziada, partida mais difícil da minha vida. Brincadeira, tropa. Deixa o like no vídeo e compartilha com geral. Tamo junto e é nóis, hein? Valeu, Loditorzinho! Carreguei o Loditorzinho e ela nunca deu. Boa! Tchau! 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 Tchau!